E olha, a equipe da Nova TBC está lá na Rua 44 para saber o que os comerciantes da região estão achando desse novo horário de funcionamento da Feira RIP. O Lucas Cássio vai trazer todas as informações, viu Michel? Lucas, bom dia, como é que está aí? Está tendo atrito? Eles chegaram a um acordo? Conta pra gente. Bom dia, Túlio, bom dia, Michel e a todos que acompanham a programação da Nova TBC. Isso mesmo, a nossa equipe está aqui na Rua 44, na divisa com a Feira RIP para falar mais sobre essas mudanças que começaram oficialmente hoje. Aqui do nosso lado está o presidente da Associação Empresarial da região 44, o Jairo Gomes, para falar com a gente sobre esse assunto. Porque uma das justificativas que os feirantes utilizaram para pedir essa ampliação no horário foi que o comércio na Feira RIP estaria caindo conforme o crescimento da região da 44. Que os compradores estariam fugindo da Feira RIP para fazer a compra na 44 e as vendas estariam caindo. Bom dia, Jairo. Obrigado por participar da nossa programação. De que forma essa ampliação do horário da Feira RIP deve afetar aqui no comércio da 44? Olha, na verdade, muito bom dia a todos. Na verdade, não afeta, né? Na verdade, todo empresariado da região, ela convive bem com a Feira RIP. Não só com a Feira RIP, com todo tipo de comércio que tem na região. Nós temos outra feira que é a Feira da Madrugada. Há uma convivência pacífica. Agora, a nossa preocupação, primeiro que achamos justo a Feira RIP, ela é pertinente, ela buscar mais um dia de trabalho. Até porque o nosso turista de compra mudou muito a maneira de vir e sair de Goiânia. Antigamente, ela vinha por conta da Feira RIP. Esse turista chegava no sábado e embora no domingo. Hoje, por conta da região da 44, o próprio turista de compra já vem durante a semana e no sábado acaba indo embora por volta de meio-dia. Então, a Feira RIP acaba não tendo o comprador do atacado para vender. Então, é muito justo que a Feira RIP busque mais um dia. Agora, dá para viver harmoniosamente? Claro que dá para ter harmonia entre Feira RIP, entre comerciante da 44, entre logista e empresário. Agora, precisamos aproveitar a oportunidade e cobrar do poder público uma maior permanência aqui, em especial da Secretaria de Trânsito. Nós temos hoje uma sexta-feira onde a cidade trabalha normalmente, tem escola, o comércio está todo aberto, não só na região, mas como toda cidade. Então, nós precisamos, o ir e vir das pessoas que, às vezes, não tem nada a ver com essa região, acaba sendo atrapalhado pelo impacto que causa no trânsito. Então, a nossa cobrança é uma cobrança para que a Secretaria do Trânsito tenha mais permanência aqui. Ela venha fazer a fiscalização para poder ordenar o espaço do trânsito. Agora, em relação à Feira RIP é muito tranquilo, é a primeira sexta-feira, nós vamos ver hoje o que vai acontecer, mas a harmonia total entre comerciantes da 44, comerciantes da Feira RIP, para que a gente possa, juntos, ter e dar maior comodidade ao nosso turista de compra. O senhor disse que não tem nenhum problema, dá para conviver em harmonia entre a Feira RIP e os comerciantes da 44. Tem comércio, tem compradores para todo mundo? Sem dúvida que tem. Nós somos o segundo maior polo de confecção do Brasil. Recebemos aqui, todo o Brasil vem a Goiânia comprar. Então, assim, tem espaço para todo mundo vender, tem espaço para todo mundo comercializar os seus produtos. Eu não vejo dificuldade nenhuma em manter uma boa relação entre lojista e feirante. Até porque, grande parte do lojista da 44, ou ele é, ou ele foi feirante. Se ele deixou de ser, tem algum parente dele lá na feira. Então, essa harmonia é 100%, é tranquila. E a Associação Empresarial da região da 44 tem uma boa relação com a Associação dos Feirantes. E não tenha dúvida, estamos sentados na mesma mesa, estamos conversando. E queremos que isso possa verdadeiramente trazer mais turistas de compra para a nossa região. O senhor falava que a maior preocupação aqui, então, seria a questão do trânsito. Por ser uma sexta-feira, dia útil, é onde o comércio funciona. Então, o maior problema seria o trânsito, não é isso? É, na verdade, quando a gente fala de trânsito, porque é aquilo que mais impacta aqui. É um trânsito de uma região muito grande, uma região que recebe gente, todos os gás do Brasil, volto a repetir. E a cidade, como você bem disse, continua trabalhando. Então, nós precisamos ter aqui a fiscalização de trânsito mais efetiva. Obrigado, Jário, pela participação. Volto ao nosso estúdio. Maravilha, Lucas. Muito obrigado. E torcer, né, Michel, para que entrem num acordo, porque quem ganha mesmo é Goiânia, é o comércio goiano, que entra mais dinheiro para a gente. Tá certo.